Aqui em casa, e no meu trabalho, o meu consumo é consciente. E você? Aqui na minha casa, nós utilizamos esses depósitos para colocar material orgânico para, em seguida, ir para compostar. Aqui em casa, eu também aproveito as raízes das verduras que eu compro, aí eu planto. Aqui eu já tenho pé de beterraba, cebolinha, que já está dando. Meu regador é um recipiente de sabão líquido para roupa. Aproveito também balde de tinta. Não tem balde melhor que esse, reforçado. Aproveito também para economizar energia, tempo de serviço em casa. Então, eu dobro as minhas roupas e deixo pegando sol. No final do dia, eu já pego todas dobradinhas direitinho e guardo nos lugares certinhos. A latinha amassada, você coloca nesse recipiente, que vai para o material reciclado. Outra atitude sustentável que adotamos aqui em casa é a utilização, a reutilização dos vidrinhos. No caso, aqui é um vidrinho de extrato de tomate, mas pode ser um vidrinho de suco de uva. A gente utiliza para armazenar sucos na geladeira, para estar transportando a nossa água. Quando a gente sai de casa, a gente já leva a nossa água no vidrinho. Então, é uma atitude positiva, sustentável e que faz bem à saúde. Esse material recolhido, ele é levado pelos agentes ambientais até a cooperativa de São Luís, onde ele é totalmente reciclado. Aqui em casa, a gente também aproveitou esse período da pandemia para fazer um investimento na nossa saúde, né? E de forma sustentável. Aqui nós temos uma água alcalina, que ela é muito benéfica para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Ela é uma delícia, né? Fala que a água não tem sabor, mas essa água, ela é especial. E fica a dica, para cuidar da sua saúde. Eu sou Jorge Rachid, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E quero dizer para vocês que meu consumo consciente começou há algumas décadas, Quando eu vi as nossas praias sujas de garrafa PEC, vi o nosso material todo sendo descartado de maneira irresponsável. Daí, então, tomei a consciência de que nós precisamos ter um planeta limpo e uma vida melhor. Eu sou Camila Carneiro, servidora do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu sou a favor do consumo consciente. Eu acredito que as nossas ações do presente podem impactar, sim, para o futuro. Nós adotamos também a energia solar. Foi um investimento que nós fizemos durante o período de pandemia. Com as ações do Núcleo Socioambiental do TJ, elas despertaram ainda mais esse meu desejo de colaborar com o planeta. Na minha casa e no meu trabalho, o consumo é consciente. E você, o que está fazendo pelo nosso planeta? Obrigado. 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 Obrigado.